Eu sou o Vlad Oliver. Bom, só para vocês saberem, esse mix aqui eu fiz errado, né? Era um overlay que era para colocar aqui e isso deve trocar de forma substancial a cor. A cor está quase preta aqui, né cara? Pronto, agora sim eu tenho uma cor que... de responsa. Vejam, isso aqui até que poderia passar, mas ele fala o seguinte, eu sou obrigado a concordar com ele. Fala, cara, não está muito bom. Ele vai ver referências, outras referências, outras sobre esse negócio aqui. E ele chega à conclusão que talvez se a gente tentasse um nós, a gente conseguiria um resultado mais meia de bom. Então, nós vamos tentar fazer igualzinho ele fez, que parece que o dele vai ficar bom. Bom, o que nós vamos fazer então para resolver esse problema? Shift A, nós vamos entrar aqui no Color, Color, Texture, Voronoi Texture, Voronoi, Ctrl T, ok? Isso aqui é o UV no Vector, ok? E aqui nós vamos mexer nesses negócios aqui, o Randomizing, vejam só. Se eu clico aqui, deixa eu ver, se ele dá um Bump aqui, vejam só. Onde que eu vou pôr essa porra, cara? Distance? É no Distance, Voronoi Distance, e o Distance vai ter que vir no Height, ok? E isso aqui, vamos tirar esse Base Color por enquanto, esse Bump aqui, nós vamos dar um Ctrl Shift, e ele vai apresentar esta versão aqui, vocês estão vendo que isso aqui é muito doidão, né cara? Bom, o que eu vou fazer aqui? O Scale está errado, o Randomizing está errado também, ok? Nós vamos ajustar isso aqui devidamente. Veja, o que ele faz para a gente entender é que é o seguinte, isso aqui ele passa para 40, isso aqui ele passa para 0, ok? Que isto faz com que fique um quadradinho aqui, como vocês estão vendo. Ah, agora ele vai fazer o seguinte, ele não gosta dessa inversão aqui, ele fala assim, Cara, está invertido isso aqui, ele dá um invert, tenta colocar, enfim, tenta fazer uns ajustes, etc, etc. E está muito parecendo estômago de minhoca, né cara? Nós vamos tentar mexer nisso aqui. Para vocês entenderem qual é o recurso que ele está buscando, é isso aqui, vejam, é um trefilado. Isso aqui está extremamente horizontalizado, a gente vai precisar mexer nesse ângulo. Para que a gente possa ajustar esse valor, veja, se eu não me engano, ele está em ponto 3 aqui. Ele vai colocar um Color Ramp. E nós vamos colocar também, né cara, que nós somos parecidos com o nosso amigo aqui. Shift A, Color Converter, Color Ramp, ok? E aqui ele vai fazer os ajustes, eu não sei que ajustes são esses. Ele fala aqui, eu quero tirar essa pontinha aqui, veja. Então ele usa isso aqui, tá muito esquisito esse negócio aqui, cara. Vamos ver o que ele vai fazer. Bem, para vocês saberem o que ele faz, vejam, eu estou com o Invert aqui, ok? E nós vamos fazer o seguinte, ele vai chamar isso aqui de B-Spline, ok? Ele vai inverter esse valor realmente aqui. Não, ele não inverte, ele passa isso aqui para cá, ok? E acho que ele cria um outro aqui. Vou dar um mais, né? Um mais aonde? Mais. É, ele cria isso aqui, para a gente ter uma divisória um pouco mais agradável. Cara, isso aqui dá um problemão, né? Isso aqui, deixa eu ver, se eu aumento substancialmente, ponto 3, vamos ver. É. Bom, por último, o que a gente precisa fazer é dar uma, é fazer um, fazer esse objeto aqui, se transformar num, vejam que isso aqui, por enquanto, está limado esse negócio aqui, né? Este color aqui, este ajuste aqui, que eu vou precisar colocar a minha cor aqui. É, nós não vamos fazer isso agora ainda, mas falta mexer nisso aqui, que ainda está horizontal. Bom, segundo o nosso amigo, se a gente vier aqui e girar isso aqui, 45, 45, ok? Nós teremos isso aqui trefiladinho do jeito que ele viu na referência dele. Cara, isso aqui não está de todo mal, não, ok? Aí, o que nós vamos fazer? Colocar esse color aqui, no fact, isso aqui pode tirar, ok? E isso aqui vai ser base color, e isso aqui vai ser a visualização que nós vamos fazer aqui, pof. É, ficou uma bosta, hahaha. Ficou uma bosta, mas não, ficou, mas não ficou. É mais ou menos isso que eu queria, para falar a verdade, cara. Não está ruim, não. É, vamos ver aqui. O que eu poderia fazer, que é o seguinte, essa cor talvez esteja muito escura. Ah, isso aqui talvez, ok? Deixa eu ver aqui, faque, faque. É, não adianta nada, né, cara? Ponto 5, você aumenta a cor, mas reduz o... A problemática aqui fica tudo do mesmo jeito. O normal está aqui. Isso aqui, eu posso tirar esse viewer aqui, eu nunca sei como é que tira esta merda. Deixa eu ver uma coisa aqui, se eu pusesse isso aqui no display, o que ia acontecer? Cara, não está ruim para falar a verdade, tá? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou parar por aqui, ele pergunta assim, cara, será que a gente deve colocar o... Vou colocar porra de nada, colocar o... Como é o nome daquele negócio lá? Colocar o... Vamos dar um modeling aqui, modeling 1. Aqui, puf. O que eu tenho aqui, edit mode, object mode. O que eu poderia fazer é o seguinte, né? Deixa eu ver se eu pego. Ah, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Shift D. Eu duplico isso aqui. E vou dar um scale de menos 1 em Y. Menos 1. Aqui está ele do outro lado. Este círculo tem o círculo 2 e tem o círculo 1. O círculo 2 a gente vai deletar, delete e vai ficar... Isto aqui é string. String.r E este aqui será o meu string. Veja que ele vai embora, né? String.r Ok? Então, eu acho que isso aqui deve finalizar do jeito que ele fez. Eu colocaria isso aqui, um metálico, alguma coisa assim. Até porque, se for mais pesado, ele tem uma relação melhor de animação. Este troço aqui, cara. Mas, cara, chega uma hora que chega, né? Render, 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 imagem. Mas vamos ver o que nós fizemos. E vamos dar uma parada aqui. Bem, para vocês terem uma ideia, Esse é o resultado que ele obtém. Vejam que ele tenta até colocar os fãs no cordãozinho e depois ele tira. Ok? Esse é o resultado dele. Vamos ver o nosso resultado. Em cima da nossa bonequinha aqui. A gente está fazendo e está longe ainda de acabar. Parando. Bem, depois de tanto esperar, finalmente, nossa bonequinha está ficando pronta. E aqui está a cordinha. Ok? Cordinha. Vamos ver. Cordinha. Cinto. Bermuda. É... O que mais? Batom. É... Reforço nos ódios. Brinco. Brinco virado para o lado certo. Granadas. Pronto. Piercing. Está tudo em ordem, cara. Eu acho que está tudo bonitão. E ela realmente me surpreende. Está muito bonitinha essa menina. Save As. Bom, como vocês estão vendo, Esta parte finalmente está finalizada. Ok? Está até demorando para chamar. Vai para a porra. 27 mais 28 save images. Aqui está ela. Ok? É... Aqui estamos nós com todos os objetos prontos. Bom, o que mais eu vou fazer aqui? File 20... Save As, né? Save As, não. Save. Ok? Eu estou satisfeito com tudo o que eu estou vendo. Como vocês sabem, Isso aqui virou uma zona, né? Uma festa da uva. Caso eu mantenha essas cordinhas aqui, Eu vou ter que criar ossos para as cordinhas. Esses ossos vão estar pendurados nesse esqueleto aqui. E essas cordinhas balançarão ao vento. Isso aqui é complicado de fazer, meu amigo. Isso aqui eu não pediria para fazer. Se eu visse um troço desse num boneco, Ele ia custar o dobro, Só por conta do trabalho que vai dar fazer essa animação. Bom, eu não preciso dela. Esses objetos aqui foram um plus que eu criei Para a gente trabalhar um pouco mais com matíria, Com esdruves, etc, 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 né? Mais que isso, eu não pretendo ir mais longe que isso. Bom, o que eu vou fazer aqui? Não vou fazer mais nada. Acho que estou com toda ela. Enfim, né? Toda ela. Como é que é o nome disso aqui, hein? Vamos ver isso aqui. Esse objeto chama-se o quê? Este objeto está no Tricy Rig e não sei porquê. Chama-se Plano 2. E eu vou dar um render aqui. E é isso. Acabou por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo bloco de vídeos. E aí E aí Obrigado.